Eu quero mandar um alô e muito sucesso aos amigos da banda Ritmos, alô Daíldo, um abraço do Cristiano Neves, sucesso! Já estou cansado de ser pra você apenas mais um, nada mais do que um amigo comum, que você pensa que não tem coração. Enquanto isso eu estou aqui, remoendo por dentro, sufocando esse meu sentimento, até quando desperta a sua atenção. Se você acha que sou apenas admirador, da sua beleza se enganou, sou um menino que precisa de abrigo. Se você pensa que disfarçando vai me evitar, fique sabendo, eu quero te amar. Estou a fim de ficar contigo. Abra os braços, diz pra mim, que me entendeu, que o seu amor é somente meu, e sou o homem da sua vida. Abra os braços, diz pra mim, que é pura verdade, e que agora nossa amizade, tão comum, vai só ser colorida. Cristiano Neves, Cristiano Neves, Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Já estou cansado de ser pra você apenas mais um, nada mais do que um amigo comum, que você pensa que não tem coração. Enquanto isso eu estou aqui, remoendo por dentro, sufocando esse meu sentimento, até quando desperta a sua atenção. Se você acha que sou apenas admirador, da sua beleza se enganou, sou um menino que precisa de abrigo. Se você acha que disfarçando vai me evitar, fique sabendo, eu quero te amar, estou a fim de ficar contigo. Abra os braços, diz pra mim, que é pura verdade, e que agora nossa amizade, tão comum, vai só ser colorida. Abra os braços, diz pra mim, que é pura verdade, e que agora nossa amizade, tão comum, vai só ser colorida. Legenda Adriana Zanotto